Olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui do meu canal gente e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu penso meu bolo sim gente super fácil simples rápido esse é um bolo que eu tô fazendo um pouquinho nas carreiras então desculpa qualquer coisa tá então vamos para o vídeo de hoje bom gente eu vou usar aqui essa sacola tipo de verdura né eu tô usando essa menor porque eu só tenho essa menor mas se você tiver da maior ótimo vocês usam ela e eu já cortei aqui o bolo em três fatias e eu vou pegar a fatia que ficou no fundo para ser a primeira porque quando a gente virar a forma ela vai ser primeiro e vai estar super retinha e eu irei molhar com essa calda que também tem vídeo aqui no canal que eu já fiz fazer essa calda negra vem para vocês também eu esse bolo gente eu vou molhar bastante porque eu quero tipo um bolo super 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 molhado então vou vou molhar muito muito esse bolo então não ligue não porque eu vou ficar botando botando mas eu quero muito muito molhado então eu vou molhar né ele em a próxima parte que vocês irão ver é eu irei botar o recheio o recheio que eu tô fazendo é de coco que também tem vídeo no canal que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo eu irei recheio de coco né então assim você pode botar baixo tudo viu gente bem bem recheadinho mesmo e agora iremos botar a outra parte do bolo é a segunda camada aquela que fica no meio tá iremos untar ela como eu já disse que eu quero um bolo bem molhado então vou molhar bem bem bastante mesmo então gente já estamos aqui finalizando o bolo né eu dou uma apertadinha uma amassadinha nele e irei molhar também que eu gosto de molhar tipo toda parte do bolo toda parte até o que vai ficar lá embaixo eu gosto de molhar então vou molhar bastante também e gente eu vou levar o frio eu vou levar o frio não vou levar a geladeira eu não gravei essa parte porque era um bolo surpresa e aniversariante chegou bem na hora eu tive que esconder tudo na carreira e não e eu esqueci de ter gravado eu fechando né botando os plásticos e botando na geladeira mas vamos ao resultado desse bolo então gente agora vou desenformar já tá de noite né você já tava indo ali o chantilly né que eu já preparei eu vou desenformar ele passou umas três horas não no na geladeira mas se você poder deixar de um dia para o outro vai ser top como eu já falei esse bolo eu fiz nas carreiras e eu vou desenformar e vou mostrar para vocês o resultado e espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo inscreve no canal curte o vídeo compartilhe favorita e um super beijo até os próximos vídeos tchau tchau